Estava eu escovando os dentes dos meus alunos e aí um deles acabou deixando a torneira aberta. Eu falei então pra ele assim ó, vamos fechar porque a gente precisa economizar água. E ele falou pra mim, não pro, não precisa, a água vem da torneira. Foi aí então que eu pensei o quanto eu precisava trabalhar o tema da água com os meus alunos. E é nisso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Coruja e vamos falar sobre atividades pra trabalhar tanto o consumo da água, como também as fases da água. Então já coloca aqui o seu nome, da onde você tá falando, conta aqui um pouquinho mais sobre você porque pelos comentários a gente pode conversar. E se você é novo por aqui, já deixa aqui o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal e clica no sininho pra você não perder nada. É muito, muito, muito importante quando você comenta, quando você compartilha, quando você se inscreve no nosso canal, porque isso mostra pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo, mostra que você apoia o nosso trabalho e assim o YouTube entende que esse é um bom vídeo, ele acaba mostrando pra mais pessoas. Então apoia aí meu trabalho, já deixa o like, se inscreve, clica no sininho e já aproveita pra compartilhar esse vídeo. Espalha aí, ó, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do condomínio, no grupo da escola. Compartilha com todo mundo porque assim você também apoia o meu trabalho, combinado? Então gente, aqui no canal já existem outros vídeos que eu falo um pouquinho sobre o dia da água, né, a origem do dia da água, onde eu explico, dou outras ideias de atividades. Então eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra vocês depois assistirem os outros vídeos com outras atividades de dia da água. Então a gente já vai chegar hoje comentando aqui e falando das atividades que a gente vai trabalhar sobre água. Eu queria mostrar aqui pra vocês o meu broche lindo de maravilhoso que eu estou usando, protetores da água, eu faço parte. Então você pode trabalhar aí durante toda a semana com os seus alunos, trabalhar cada dia uma atividade, fazer essa questão realmente do consumo consciente, do quanto é importante, né, porque um dia a água pode acabar, então que a gente tem que usar com sabedoria. E junto também tem aqui o bracelete protetores da água pra você prender, né, colocar aí e grampear aí com os seus alunos, tá, pra eles fazerem um bracelete do protetores da água. Todas as atividades que eu estou mostrando aqui no vídeo vocês encontram lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br e eu também já vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo que vocês podem conferir. Então esse aqui é o primeiro que eu queria mostrar pra vocês, eu já fiz aqui nos anos anteriores, mas eu estou usando hoje aqui também pra mostrar pra vocês. Então eu decidi trabalhar aí com os meus alunos, além do consumo consciente, que eu já vou falar mais um pouco aqui, eu decidi trabalhar também sobre a questão das fases da água, né, que já é um assunto que a gente pode aproveitar pra trabalhar. E aí eu fiz essas gotinhas, então tem aqui a gotinha, tem aqui a evaporação, tem aqui a condensação, tem aqui a... ih, falei errado! Aqui ó, condensação, precipitação e aqui a água no rio novamente. E a ideia é que a gente monte essa gotinha realmente pra poder contar uma história. Então, eu já deixei essa daqui, as outras vocês perceberam que elas já estão dobradas ao meio, né? Então ó, só dobrei ao meio. A gotinha eu já deixei aqui pra poder mostrar pra vocês, mas é só a gente achar o centro aqui. Olha só. E aí a gente vai colar, então a gente vai pegar aqui a gotinha, que é a principal, vamos passar cola só na metade, e aí eu vou pegar aqui, que é a da evaporação, que é a próxima, e vou colar só metade, tá vendo ó? Só metade. Então olha só, eu colei metade, tá vendo ó? Só metadinhas. Nessa outra metade aqui, agora que a gente vai passar cola. E depois da evaporação, nós temos a condensação, que é quando a nuvem fica pesada. E aí, mais uma vez tá aqui dobradinha, eu vou colar só metade da minha gota. E aí, olha só. E aí já ficou aqui ó, a lenteira colada, certo? E agora que eu colei aqui a minha condensação, eu vou dobrar e colar aqui a minha precipitação, que é quando a minha gotinha vai chover. E por último, agora sim, eu vou colar aqui nesses dois, é o nosso último, que é a água no rio, certo? Então vou passar cola aqui. Então olha só, passei cola aqui. E tá pronta então a nossa gotinha de histórias. Olha só que legal que vai ficar. Então vai ficar aqui a gotinha, e aí ela evaporou, depois teve a condensação, a precipitação, e por último aqui voltou novamente ao rio. Depois você pode até apertar. Percebe que aqui tem a linha, que é para a criança poder escrever todas as fases da água, certo? Então aqui fica uma historinha, onde a criança vai aprender todas as fases da água, e aí ela vai sempre contando essa mesma história. A próxima ideia de atividade é a gente trabalhar a questão do volume. Então qual é o espaço que essa água ocupa? E aí você vai trazer vários recipientes, você pode trazer, eu trouxe aqui uma jarra, cheia de água, e aí a gente vai fazer a marca. Então olha só, aqui quantos ml nós temos? Nós temos 600 ml. Será que cabe essa mesma quantidade de água que tem aqui no pote? Será que cabe nesse copo? Olha só, vamos comparar. Será? E aí é legal a gente deixar que os alunos observem, façam as suas conclusões. Pode ser que alguém compare, igual eu fiz aqui, mas é óbvio que esse é muito mais largo, o que é óbvio para a gente, ainda não é óbvio para as crianças. Então é interessante, porque aí a gente vai fazer, e legal é porque você pode fazer isso numa parte do pátio, da quadra, aí que você possa realmente se molhar. E aí olha só, não foi só a metade, e ainda já está transbordando, e aí você pode realmente transbordar. Olha, vamos ver agora aqui, será que essa quantidade cabe aqui nesse copo menor? Vamos ver a questão do volume? Então falar realmente sobre o espaço que algo ocupa, deixar que eles façam essa experimentação, e que eles possam ver vários tipos de recipientes, para que eles entendam e vejam aí, 600 ml de água, cabe em quantos copos? Cabe em quantas jarras? Porque a gente vai poder fazer essa comparação. Falando sobre essa experiência, que é muito legal sobre a questão do volume, o espaço que a água ocupa, aqui no canal, eu vou fazer um vídeo só com experiências de água. Então são várias experiências, que você pode trabalhar aí no dia da água, ou se você estiver trabalhando água com seus alunos. São várias experiências bem legais, eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, para vocês conferirem, certo? E vale super a pena assistir, porque as crianças adoram essa questão de experiências, é uma atividade super legal para a gente fazer fora da sala de aula, e aproveitar ainda mais isso, certo? A nossa próxima atividade, então primeiro a gente entendeu aqui as fases da água, aqui a gente entendeu sobre o espaço que ela ocupa, como que é o líquido da água, e aqui, gente, eu trouxe ela transparente, mas se você tiver guache azul para poder diluir, ou até mesmo corante de alimento, é bem legal, porque realmente eles vão conseguir enxergar nos recipientes diferentes que você for trazer. Então agora que a gente entendeu sobre as fases da água, o espaço que ela ocupa, agora sim a gente vai falar sobre essa questão do cuidado que a gente tem que ter com a água, porque senão a água vai acabar. Então, eu trouxe uma atividade aqui, que eu já fiz nos outros anos, mas eu fiz uma nova versão dessa atividade. Essa daqui é a roleta, quatro formas de economizar água, opa, está de ponta cabeça, e aí a gente vai prender aqui com uma bailarina e vai girar, tá? Enquanto eu pego aqui a bailarina, que eu esqueci de pegar, eu queria mostrar para vocês essa nova versão de atividade que eu fiz, que é essa daqui, ó, cuidados com a água. Então vem uma gotinha, nesse arquivo vem uma gotinha, e vem esse flipbook aqui, que são várias formas da gente economizar água. Além desse daqui colorido, ele é bem legal porque você já consegue colar no caderno, se você quiser fazer um registro de atividade, e é uma atividade mais diferente. Se você tem essa versão colorida, mas eu também deixei esses espaços em branco, caso você queira que o seu aluno preencha. Então, se você quiser que ele escreva quatro formas que ele usa para economizar água, eu também deixei as duas versões, tá? Então aqui, ao tomar banho, não demorar, fechar enquanto sim está boa, ao lavar o carro, a calçada, usar um balde em vez da mangueira, escovar os dentes com a torneira fechada e com um copo, a descarga usa muita água e não é lixeira, então é importante não usar à toa, tá? Então ela vai vir assim, nós vamos dobrar aqui, essa parte, e nós vamos dobrar um para cima, um para baixo e um para cima, formando realmente uma sanfoninha, tá vendo, ó? Uma sanfoninha, tá? E aí, nós vamos pegar aqui, vamos recortar a nossa água aqui no pontilhado e ela vai se tornar duas. E agora, olha só, a gente vai colar a nossa parte da nossa gota, uma de cada lado. Então eu vou passar cola aqui, para vocês verem comigo. E aí, a gente vai colar aqui, ó, a parte de baixo e agora a parte de cima da nossa gotinha. E tá pronto! Então aqui a nossa gotinha, olha só, ela abre e fecha, se você quiser, você pode colar ela no caderno para ela abrir e fechar. Você pode fazer essa atividade em formato de painel para expor com seus alunos em sala de aula ou até mesmo dar para eles aí no dia da água, tá? Então essa daqui é a gotinha Cuidados com a Água. Como eu falei, lá no nosso site você encontra outras atividades que nem essa. Tem a versão em branco para os seus alunos preencher. Mas se você quiser também, tem a versão aqui com a roleta. Voltei aqui com a minha bailarina. Aqui já tem a parte do furinho para a gente fazer aqui com o furador. Olha só! Nós vamos encontrar aqui, então ajustar um círculo ao outro e furar aqui a nossa bailarina. Só coloquei aqui, vou virar aqui a parte de trás, abrir aqui, né? Então ela estava fechadinha, a gente só abriu e está pronto a nossa roleta. Então quais são as formas da gente economizar água através da roleta? Essa atividade também é bem legal para a gente usar no caderno, dá também para expor. Então são duas atividades, elas são parecidas, mas são duas formas diferentes de você trabalhar. E já aproveita, gente, e compartilha aqui comigo o que vocês vão fazer aí no dia da água. Já coloca aqui nos comentários quais as atividades que vocês vão fazer. Dá para fazer experiência, dá para trabalhar as fases da água, maneiras da gente economizar, trabalhar aqui os protetores da água. Como eu falei, aqui no canal tem vários outros vídeos onde a gente trabalha a questão da água. Se vocês gostaram dessas atividades, já aproveita para deixar o like, comentar, curtir aqui o vídeo, porque é muito, muito importante. E aproveita para compartilhar aí com o máximo de pessoas possíveis. E uma coisa muito, muito importante. Para quem faz parte do nosso clube de membros, já vai ter a atividade nova das fases da água. Então, para quem não conhece o nosso clube de membros, você paga uma mensalidade todos os meses. E todo mês você recebe um pacote de atividades. São atividades pré-selecionadas, então eu vejo. Bom, o que a gente precisa para adiantar o nosso planejamento? Então, tem aí o dia da água, tem a questão do dia do circo, tem outras atividades. Eu já separo essas atividades e disponibilizo lá no nosso clube de membros. Não são todas as nossas atividades, mas são algumas atividades pré-selecionadas. Além disso, você conta com uma live exclusiva todo mês, com sorteios exclusivos e um grupo no Telegram. Então, se você quiser fazer parte, eu já vou deixar o link aqui do nosso clube de membros para você fazer parte. Combinado? E já me conta aqui qual foi a atividade que você mais gostou. Já comenta também se você vai fazer alguma atividade diferente porque o seu comentário pode me ajudar e ajudar outros professores também. Um beijo, eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!